Muito bem, estamos de volta no ar, estamos com o programa, estou fazendo ao vivo também pelo meu Facebook aqui e mandando, aqui o Luiz Carlos Pereira aqui do ladinho, mandando um sinal duplo para vocês, que a internet está um problema danado hoje aqui, parece que esfria, então nós vamos fazer o que? Acumular esse material restante que nós temos para amanhã, que nós vamos estar com a bancada completa também, para que você possa curtir com mais informações de tudo e a internet para ele cair a qualquer momento aqui, então a gente vai ficando por aqui, desejando a todo mundo aí, feliz ano novo, desejando um bom resto de semana e amanhã então não percam o esporte show, pedindo desculpa que não é por nossa vontade, é um problema Eduardo, Eduardo, Arritinho, Vaguinho, todo mundo acompanhando a gente aí, então gente ficamos por aqui, um abraço, um abraço meu caro Santiago Roa Jr., amanhã se Deus quiser a partir de meio dia, estaremos aqui nesse mesmo Bate Canal, desejando sorte à equipe do Gio Paraná por essa estreia na Copinha e ao que vira naquilo pescoço, estou bem, está bem, está bem já, né? Com essa camisa do Porto, né? Mas também perto do Santiago Roa Jr., a gente fica bem legal. Um abraço a todos e lembrando que esse 2018 vem muita coisa boa por aí, meu caro Santiago. Bacana, ó, todo mundo assistindo a gente, Marcos Rezende do Rio de Janeiro, Evandro Nicolau, Moisés Ribeiro, a Souza Ritinha, Renatinho Pires, Helena Veríssimo, beijo pra vocês. Então nós vamos ficando por aqui, é amanhã, meio-dia a gente volta com a outra edição do esporte show ao vivo pelo Rondonel Vivo, você pode assistir todos os programas, todo o jogo foi dividido em quatro vezes também porque teve queda de internet lá no estádio, o jogo é o Sinho contra o Júnior Lopes, você pode buscar na memória aqui do Facebook do Rondonel Vivo e você pode curtir todos os programas e tudo mais, tá certo? Então, ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, até amanhã.